Fala, torcida do Fogão! E aí, galera, tudo bem com vocês, pessoal? Novidade no canal do Anderson Mota. Enfim, nós temos agora o clube de membros do canal do Anderson Mota. Quer fazer parte da família do canal do Anderson Mota? A partir de 4,99, você pode virar um membro. Ah, e bota fogo raiz. Ou então, a partir de 7,99, bota fogo na alma. Se junte a gente, tem vários benefícios. Em breve, iremos fazer sorteios. Você entrará num grupo de zap comigo e os membros. Faremos live para membros. Notícias apenas para membros. Então, tem bastante coisa bacana aí. Junte-se à família do canal do Anderson Mota. Seja membro. Galera, um abraço. Fique com Deus. Saudações, alvinegras. E, ó, fui! Aquele abraço!